Um entregador de comida foi morto por um policial de folga durante uma discussão. Os dois aparecem brigando até que o PM dispara e o jovem cai no chão. Nas redes sociais houve comoção pela morte do rapaz, identificado pelo apelido de Lucas Martelinho, que trabalhava com entrega de lanches. O militar alegou que tinha presenciado o motociclista fazendo manobras perigosas, né? Acabou entrando em luta corporal durante a abordagem e disse que o disparo foi acidental. A Polícia Militar de Goiás informou que ele foi afastado do trabalho e o caso será apurado pela Corregedoria. A Polícia Civil abriu o inquérito, mas não há informações se o PM foi preso. O caso aconteceu em Itubiara.